Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto do nosso estúdio e você assiste agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Civil identifica responsável por vandalismo em Niterói. Agente da Delegacia do Fonseca que investigam o caso de suposta intolerância religiosa ocorrida na manhã do último sábado em um centro espírita na zona norte de Niterói já estão com as imagens das câmeras de segurança da rua que flagrou a ação do vandalismo. Após a análise das imagens, os policiais identificaram uma mulher como sendo a responsável pela ação e segundo moradores e comerciantes da localidade, é uma moradora de rua. Os agentes levantaram ainda que logo após praticar o vandalismo no centro espírita A mulher também danificou a vitrine de um salão de beleza situado a cerca de 200 metros do local. Os investigadores trabalham agora para localizar a mulher e descobrir a real motivação dos seus atos e pedem que qualquer informação pode ser encaminhada por telefone, WhatsApp ou mensagem privada no Facebook da unidade. Saúde. Meta é vacinar 11 milhões de crianças. A partir de segunda, todas as crianças com idade entre um ano e menores que cinco anos devem ser levadas aos postos de saúde para receber a dose contra polio e também contra o sarampo. A campanha segue até o dia 31 de agosto e o dia de desmobilização nacional foi agendado para o dia 18. A meta do governo federal é imunizar 11 milhões de crianças e atingir o marco de 95% de cobertura vacinal. A campanha de vacinação deste ano é indiscriminada, ou seja, pretende imunizar todas as crianças na faixa etária estabelecida. Desemprego recua no segundo semestre. De acordo com a Agência Brasil, o número total de desempregados no país caiu de 13,7 milhões no primeiro trimestre deste ano para 13 milhões no segundo trimestre. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Análise de Domicílios Contínua, divulgados hoje pelo IBGE, de um trimestre para o outro, houve uma queda de 723 mil pessoas na população desocupada, ou seja, de 5,3%. Na comparação com o segundo semestre do ano passado, também houve queda, 520 mil pessoas, ou 3,9%. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!